Você aí, o que está fazendo? Se deseja conversar, se aproxime. Você é um dos homens do Harald? Sou. O rei deseja fazer reconhecimento das suas novas terras. Nada mais. Uma pergunta. Você é um dos conquistados? O Harald também tomou suas terras? Não. Minha família vive sob seu estandarte desde a época do pai dele, Halfden, um negro. Bom, bem-vindo a Farnburg, guerreiro. Sente um pouco, Jorge, colega. É o Ivor. Abra a porta. Entre, mas fale baixo. Vai chamar a atenção dos homens do Harald. Onde vamos morar? Os ingleses vão revidar. As guerras nunca vão acabar. Ou vão nos forçar ao modo de vida cristão. Calados, todos! Me deixem falar. Há dois dias, livramos essa terra de Kiotve e seus cães. Mas hoje não celebramos. Nos encolhemos sob uma nuvem de medo. Mas não precisa ser assim. Não somos os súditos pisoteados de um rei de fraldas. Somos o clã do corvo. Nosso destino é só nosso. Você sabia do juramento do seu pai ao Harald? Não sabia. E por isso, minha ira é mais intensa do que a de qualquer um. Mas isso não vai me levar ao desespero. Não podemos ficar na Noruega, sob a bota do Harald, sem incitar mais conflitos. Então vamos adiante. Há novas terras. Há Inglaterra. E lá vamos construir um lar. Um reino só nosso. Os filhos de Ragnar Lothbrok já estão na Inglaterra há oito invernos. Ainda tem terras para um clã do tamanho do nosso? Mais do que o suficiente, esposa. Dos quatro reinos da Inglaterra, só um foi pacificado. Não desejo usar a coleira do Harald. Gosto dessa ideia. Para ficar na história, concordo. Vamos precisar de tempo e recursos para construir um novo lar. Mas as riquezas tomadas do Kjotler são suficientes. Não. Elas pertencem ao meu pai. Uma compensação justa. Na Inglaterra, começamos do zero. E vamos começar com nada? Em uma terra que não conhecemos? Entre povos que nos odeiam? As riquezas do Kjotler ajudariam a facilitar nossa mudança, Sigurd. Eu o venci. É direito meu reivindicar seus bens. Nossa partida não deve ser uma ofensiva ao meu pai. É tempo de renovação para nós. Se partirmos, vamos precisar de toda ajuda possível. Por mim, pegamos os espólios do Kjotler. Eu abomino esse roubo. Mas se é necessário para convencer a todos, aceito. Styrbjorn vai prosperar com a generosidade do rei dele. Os bens do Kjotler são nossos. A Inglaterra, então, antes do dia acabar. Pegue o necessário. Nada mais do que isso. E feche o bico. A última coisa que queremos é a atenção das tropas do Harald. O que você ouviu? O suficiente. Um novo caminho se revela e sua jornada será desafiadora. Você não vai junto? Pela minha mãe, não posso. Mas nossos fios vão se cruzar de novo antes do dia derradeiro. Até lá, cuide-se. O que você está vendo, Sunin? 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 Sun hecka? Sun queira? Sun sandwiches? Sunuri? Vamos lá. Vamos lá. Eu é que vou achar esse pente. Só esperar para ver. Deve estar por aqui em algum lugar. Acho que faltou olhar em alguns lugares. O que esses homens estão procurando? Meu pente. Quem encontrar receberá minha companhia por uma noite. Quer participar? Eu é que vou achar esse pente. Só esperar para ver. Deve estar por aqui em algum lugar. Me ajude. Seja meus olhos. Seja meus olhos. Deve estar por aqui em algum lugar. Não posso continuar nesse banho gelado. Deve estar por aqui em algum lugar. Deve estar por aqui em algum lugar. Vamos lá. 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 Vamos lá.